E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Eliseu e você está no canal Eliseu Art. Você que é inscrito é muito bom te ver de novo. Agora você que está passando por aqui pela primeira vez, que é o de paraquedas, você tem a oportunidade de se inscrever e agregar nessa família de artista. Bom, para você que comentou naquele vídeo que eu iniciei dizendo uma criança, eu deixei no comentário, se você quisesse ver a continuação, que você tivesse a tua participação comentando e dizendo se queria ou não. Algumas pessoas comentaram e, como prometido, eu trouxe para o canal. Se você não sabe de que vídeo eu estou falando, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo que você possa acessar, continuar e também participar até o final deste. Bom, eu espero que você curta mais este conteúdo que eu trago para o canal. Espero que você fortaleça este canal. Como que eu fortaleço este canal? Deixando o teu like. Porque o Alcaritmo do YouTube entende que quando você deixa o teu like, você está gostando do conteúdo deste canal. Para que a gente possa evoluir, trazer bastante conteúdo para vocês. Não esquece do like, não esquece de se inscrever. E bora desenhar. Chama a vinheta. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.